Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, a gente vai terminar a unidade 4, fazendo uma revisão sobre todo o conteúdo, né? Que tem como título As Cidades Têm História, que é o início da formação das cidades, ok? E depois nós vamos terminar com o mapa mental. Então, para que a gente faça essa revisão e também vamos fazer a correção da tarefa de casa, eu peço que vocês abram o livro na página 110. Vamos começar pela página 110, pessoal. Vamos lá? A partir do processo de sedentarização, os seres humanos se organizaram em aldeias e, posteriormente, em cidades, né? Então, lá no início, os povos eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles iam em busca de alimentos, né? De um local apropriado para a sua sobrevivência. Depois que eles começaram a se dedicar à agricultura e à criação de animais, eles se tornaram povos sedentários, né? Que é chamado de processo da sedentarização. Eles se organizaram em aldeias, correto? E, posteriormente, deu-se início às cidades. Satau-yuk foi uma cidade da pré-história que não tinha ruas. Seus moradores se locomoviam pelos telhados das casas, porque essas casas eram construídas uma do lado da outra, então não tinha espaço para as pessoas se locomoverem. Eles tinham que subir em escadas e se locomoverem por cima, sobre os telhados. As cidades da região da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. E cada cidade da Mesopotâmia era governada por um rei. Por quê? Porque essas cidades eram independentes entre si, tá? Então, por isso que cada cidade era governada por um rei. Agora, nós vamos corrigir a tarefa de casa da página 111, ok? Olhem só, página 111. Complete o quadro a seguir de acordo com as informações solicitadas. Então, vamos lá. Satau-yuk. Qual que é a localização de Satau-yuk? Vamos lá? Está lá na página 98 de vocês, ok? Então, a localização é atual território da Turquia, tá bom? Então, a localização, olhem só, está na página 98, tá bom? Então, todas as respostas, é só vocês pesquisarem no livro o que vocês acham. Por isso que eu estou mostrando a resposta no texto, para vocês verem o que está realmente no livro de vocês, tá? Então, a localização. Atual território da Turquia, ok? Então, aqui na localização, vocês vão escrever atual território da Turquia. Turquia com letra maiúscula. Vamos colocando certinho, tá? Há quanto tempo surgiu? Vocês podem dar uma pausa se estiver rápido, ok? Há quanto tempo surgiu? A gente pode encontrar aqui também, certo? Há quanto tempo surgiu? Cerca de 7 mil anos. Então, surgiu em cerca de 7 mil anos, ok? Cerca de 7 mil anos foi o seu surgimento. Características. Aqui, eu vou dar uma resposta exemplo, mas, para que vocês tenham citado o texto, estará correto, tá bom? Está pedindo algumas características, então, é o que, qualquer informação do texto estará correto. Mas, eu vou colocar o seguinte, ó. Deixa eu mudar de cor. Pronto. Eu vou colocar assim, ó. Chegou a ter cerca de 10 mil habitantes que se dedicavam à agricultura e ao pastoreio, ok? Além disso, os habitantes do local produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Então, eu vou colocar essas características aqui. Se vocês quiserem colocar outra que estiver no texto, não tem problema, tá bom? Eu só dei uma resposta exemplo. Então, se vocês quiserem, precisarem pausar, podem fazer isso. Eu vou continuar, tá bom? Então, agora, de Erido, Ur, Ur e Nipur. Localização. Então, a localização. Então, agora a gente vai para a página 99. Tá? Então, localização dessas cidades. Região da Mesopotâmia. Então, a localização é região da Mesopotâmia. Observe, Mesopotâmia com M maiúsculo, ok? Então, aqui, localização, região da Mesopotâmia. Há quanto tempo surgiu? O que vocês colocaram? Vocês acharam aqui no texto? Deixa eu mudar de cor. Há aproximadamente 5 mil anos. Começa com letra maiúscula, tá, pessoal? Aqui não está com letra maiúscula porque é uma continuação de uma frase. Mas vocês precisam colocar. Então, surgiu aproximadamente 5 mil anos, ok? 5 mil anos. Então, a resposta aqui, há quanto tempo surgiu? Há 5 mil anos, aproximadamente. Características. Vamos lá? Deixa eu mudar a minha cor. As cidades da Mesopotâmia eram independentes, ou seja, cada uma tinha seu próprio governo que era organizado por um rei. Então, eu vou colocar essa parte e também eu vou lá na página 100 para colocar mais uma partezinha aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. A maioria dos habitantes dessas cidades praticava agricultura. E na linha de baixo. Também havia o pastoreio com a criação, por exemplo, de ovelhas, cabras, porcos e bois, tá? Então, essas foram as características que eu quis marcar. As características, para mim, são as mais importantes, tá? Então, se vocês quiserem pausar, voltar para fazer a correção, ok. Se vocês colocaram outra característica que esteja dentro do texto, não tem problema. Pode deixar. Tudo bem? Eu só dei um exemplo de resposta para vocês, ok? E agora a gente encerra, né, a unidade 4 e vamos fazer a revisão através do mapa mental. Vamos lá? Vamos, então, para o nosso mapa mental de história. Ele é chamado de As Cidades Têm História, ok? Nós temos o ramo das aldeias, das trocas comerciais, da organização social e das cidades. Vamos começar pelas aldeias. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor, ok? Aldeias. Faziam parte do grupo da sedentarização, né? Esse grupo que tinha moradia fixa e cultivava o seu próprio alimento. Além de criar animais, né? Como eu disse anteriormente, o primeiro grupo foi do nomadismo, em que eles não tinham moradia fixa e que eles iam em busca de seus alimentos. O segundo grupo é o grupo da sedentarização, né? Como eles praticavam agricultura e como eles cuidavam, eles criavam animais, eles possuíam uma moradia fixa. A localização, então, essas aldeias, elas precisavam se localizar em regiões de solos férteis, né? Os solos produtivos para que a agricultura desse certo e também sempre próximos de rios. Por que próximos de rios? Para a irrigação da agricultura, tá? As aldeias protegiam os seus moradores do clima, do frio ou do calor, de tempestades e de animais ferozes, né? Então, essas moradias ofereciam muita proteção aos seus moradores. Durante a formação das aldeias, o desenvolvimento das aldeias, né? E o desenvolvimento da agricultura, houve mais alimentos, né? Devido também às ferramentas produzidas para melhores condições da agricultura, produziu-se mais alimentos e com isso houve mais população, ou seja, a população aumentou. Aumentou por quê? Porque ela se alimentava melhor, né? Tinha uma diversidade de alimentos, se alimentava melhor e possuía mais saúde. Então, a população aumentava, aumentou. Agora, aqui no ramo das trocas comerciais, né? Vamos entender como que ela se originou. Através da agricultura, né? Com a agricultura sendo desenvolvida, através de colheitas fartas. Então, plantava-se e colhiam-se vários alimentos e, com isso, muitos alimentos sobravam, que a gente chama de excedente. Então, esse excedente são os alimentos que sobravam. Esses alimentos precisavam ser armazenados em um local próprio. E, com isso, houve as trocas comerciais, chamadas de escândalo, né? Troca de marcadoria. Então, uma aldeia trocava algum tipo de mercadoria com a outra aldeia, sem o envolvimento de moedas, sem o envolvimento de dinheiro. Então, escândalo são trocas de mercadorias, tá? Sem o envolvimento de dinheiro. Então, podia trocar sementes por cerâmicas, ou, aqui no caso, peixe por semente, tá? Nunca envolvendo o dinheiro, mesmo porque, naquela época, o dinheiro não existia. Agora, falando um pouquinho sobre a organização social, né? Era através de um clã. Clã, né? Que era um vínculo das famílias, da mesma origem das famílias. Então, as famílias que possuíam um vínculo de mesma origem, né? Elas se organizavam. E o clã era a autoridade mais velha de um grupo, tá? Então, era a pessoa mais velha de um grupo, era considerado o clã. E, nessa organização social, a terra era de todos. Todos tomavam conta, tá? O trabalho era coletivo, em que os homens cuidavam da caça, da pesca, da construção de moradias e da segurança das aldeias. Enquanto as mulheres cuidavam da plantação, da colheita, da confecção da cerâmica e de vestimentas e também de seus filhos, ok? Então, aqui, nessa organização, era um trabalho conjunto. Todos trabalhavam pelo bem de suas terras, porque a terra não tinha um único dono, né? Tinha somente a autoridade, que era o membro mais velho da família, ok? E, nesse raminho aqui, vamos falar sobre as cidades. Cidade mais antiga de Sataoyuk, que é a atual Turquia. Na época, possuía cerca de 10 mil habitantes e esses habitantes dedicavam-se à agricultura e à pastoreia. Eles também produziam cerâmicas, esculturas e vestimentas. Nessas cidades, não havia ruas. O acesso era pelos telhados. Olhem a imagem aqui. Também, como eu disse anteriormente, as casas, elas eram construídas lado a lado. Então, não havia espaço para as pessoas se locomoverem entre elas. Por isso, elas subiam por uma escada e se locomoviam pelo telhado. E as cidades mesopotâmicas, né? Erido, Ur, Urik, Nipur, elas eram independentes entre si, ok? Por isso, cada uma dessas cidades tinha um reino. Eles praticavam a agricultura, pastoreio e também o artesanato, ok? Com um grande número de aumentos da população e com diversos serviços oferecidos, houve o grande núcleo urbano, né? Que é a concentração de pessoas. Então, a formação desse núcleo urbano, então, se deu graças ao aumento da população, né? E cada pessoa começou a se dedicar a vários tipos de serviços. Então, serviços para atender as necessidades de sua população. Então, com o aumento da oferta de serviços, né? E com o aumento da população, houve o grande núcleo urbano, ok? Sendo assim, a formação das primeiras cidades, ok, pessoal? Agora, vocês vão copiar o mapa mental de história. Eu vou passar no PDF para vocês visualizarem melhor, ok? Que vai ser a tarefinha de casa de hoje, copiar e ilustrar o mapa mental. Um beijo, qualquer dúvida, sua disposição.